Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que eu for comer no meu final de semana. Esse final de semana umas amigas de Floripa vêm pra cá e também é dia das mães. Então serão refeições mais fora do padrão. E aí eu quero mostrar pra vocês como que eu como nos dias que eu não tô durante a semana, comendo bonitinho, fruta no café da manhã, arroz, feijão no almoço, enfim. De repente vocês se identificam com alguma das refeições que não serão pra lá tão saudáveis. Mas eu quero mostrar pra vocês que eu também sou uma pessoa real, carinhosso, tem seus deslizes. E como ainda assim, de vez em quando eu consigo manter a saúde e alimentos legais, gostosos e saudáveis no meu final de semana. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.